Olá família, olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um vídeo para este canal, dessa vez gente, vamos falar sobre o caso da Lucilene, que no dia de ontem foi feito ou realizado o sepultamento da Lucilene e eu quero mostrar algumas imagens com exclusividade de tudo o que aconteceu no velório e sepultamento da Lúcia. Mas antes, quero deixar aqui a minha indignação e o meu pronunciamento concernente à justiça deste país. E também deixar claro que a polícia precisa colocar esse meliante atrás das grades. Disseram que não podia prender o principal suspeito por conta que não havia provas suficientes e era necessário encontrar o cadáver, o corpo, para que ele fosse pego e colocado atrás das grades. Mas é isso gente, eu já peço a você que está chegando agora, deixe o seu like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações que também é de extrema importância para você receber todas as notificações de todos os vídeos quando for postado aqui neste canal. Gente, eu acompanhei uma parte do velório da Lucilene e lamentável a situação em que a família se encontra, muito desespero, Dona Luísa chorando muito, a Márcia soluçando e desabafando no caixão da sua irmã e aquilo partiu meu coração, como não só o meu, mas de uma boa parte do Brasil. Então, o que todos nós queremos é que a justiça seja feita o mais breve possível. Enquanto a família está ainda sofrendo, feliz por um lado por ter encontrado o cadáver da sua filha, irmã, tia, enfim, mãe, a Dona Lucilene, proprietária de um hotel, como todos nós sabemos. E eu estou satisfeito, gente, pelo brilhante trabalho que fiz aqui durante esses dois anos e quatro, cinco meses, nunca desisti de falar sobre este caso e eu falava a todo momento. Eu só vou parar de comentar sobre este caso quando ele for inucidado. Agora, enquanto a família está sofrendo, o principal suspeito, até que se prove ao contrário, é o senhor Vanderlei. E agora eu quero saber das autoridades da polícia se vão prender esse camarada. porque a polícia disse que só poderia prender Vanderlei com o corpo. Se não encontrasse o cadáver, ele não teria como colocá-lo atrás das grades. O Louis Batte até expressou aí uma grande revolta, afirmando que se não prender Vanderlei agora, ele vai sair desse caso, não vai comentar mais porque isso é um absurdo. E, pelo que consta, o Vanderlei foi pego no maior I Love You, com a sua querida mulher, namorada, esposa, sei lá o que é. Na fazenda, em Goiás, de boa, numa casa. Então, ele está lá como se nada tivesse acontecido, porém, ele demonstrou ter ficado com muito medo, muito medo, quando a reportagem chegou lá. Então, ele se assustou de alguma forma, então, quem não deve, não teme. E eu tenho certeza que alguma coisa estranha aconteceu naquele dia. E a prova maior é os gritos lá do hotel, onde a Lucilene, a todo momento, pedia por socorro, e pedia que aquelas pessoas, os possíveis assassins completos, parassem de bater nela. Então, não há prova maior do que esta aí do hotel. E agora, eu dou graças a Deus, porque a polícia conseguiu, né, elucidar esse caso, entre aspas, porque até que o culpado seja pego e colocado na prisão, então, não tem nada de resolvido. Certo? A primeira parte foi feita, que foi encontrar o corpo. Agora, queremos justiça. Que justiça! Que os culpados sejam colocados atrás das grades. E eu não acredito, particularmente, que o Vanderlei agiu sozinho, se foi ele. Tá bom, gente? Eu não acredito. Tem mais pessoas envolvidas, porque dentro do hotel não havia só uma voz, a voz de um homem. Havia a voz de uma criança, havia a voz de uma mulher. Enfim, a polícia precisa elucidar esse caso por completo. E deixo aqui a minha indignação. Gente, foi um sofrimento só no velório e sepultamento da Lucilene, que aconteceu no dia de ontem. Então, foi muito emocionante, comovente, ver a família se despedindo da Lucy de uma forma digna. Era isso que eu sempre falava. A família sabe, tem certeza que a Lucy está morta. Porém, eles querem achar o corpo para fazer uma despedida digna, de um ser humano digno como a Lucilene. A Lucilene não era um animal. A Lucilene era um ser humano igual a mim, a você, que merece todo o respeito do mundo e consideração. E vem um meliante e acaba aí com os sonhos, com os projetos, com tudo aquilo que a Lucilene arquitetou, não só para a sua família, mas para os amigos, inclusive para o seu filho que continua preso, detido. Mas a justiça está sendo feita e é isso que importa, é isso que nos deixa felizes, contentos e alegres. Por isso que eu vim aqui me pronunciar. E vocês vão ver agora trechos de vídeos do velório da Lucilene e o local onde ela foi sepultada. Deixe o seu like, deixe a sua opinião, que é muito importante. Se inscreva aqui no nosso canal e fique aí com este vídeo e se emocione comigo neste dia. Muito obrigado, fique com Deus e olho na tela. e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal. Estamos agora no cemitério de Porto Ferreira, aonde vai ser sepultada daqui a alguns momentos a Lucilene. E nós vamos mostrar agora o túmulo aonde ela vai ser sepultada. Se inscreva no canal da Rádio Butterfly. Estou aqui com uma pessoa do cemitério me auxiliando. Foi muito gentil me receber e me indicar também aonde vai ser o túmulo dela. O cemitério é bem grande pela cidade. Tem o mesmo padrão. E aqui vai ser uma carneira aonde vai ser sepultada a Lucilene em breve. Já está aberta. Aqui são tudo túmulos novos. É um túmulo novo. Eu achei que ela ia ser enterrada com alguém da família, mas não. Ela é um túmulo novo, não é, Leisa? Sim. Não tem ninguém aí, né? Então é um túmulo novo, onde a Lucilene finalmente vai descansar. E aqui, todo o cemitério de Porto Ferreira, com exclusividade.